Olá, boa noite para você. Só na semana passada foram registradas cerca de 200 decisões judiciais favoráveis a aposentados que voltaram a trabalhar e que reclamam a atualização de seus benefícios. A palavra final sobre os direitos dos desaposentados a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal pode ser conhecida no início de fevereiro. Este é um dos destaques deste Jornal da Cultura, edição de sábado. E você vai ver também. 53 brasileiros estavam em navio de cruzeiro acidentado no Mediterrâneo. Mais uma sucata espacial a caminho da Terra. Satélite russo cai entre amanhã e segunda e pode atingir a Argentina. Churrasco na Cracolândia pede atendimento diferenciado para viciados em craque. Promessa cumprida. 5 mil torcedores na procissão em homenagem ao ex-goleiro Marcos, o padroeiro dos palmeirenses. Equipes de resgate vasculham as águas do Mediterrâneo junto à ilha de Gílio, no litoral da Itália, em busca de possíveis sobreviventes do naufrágio do navio Costa Concórdia. Por enquanto, os números oficiais indicam que três pessoas morreram e 50 estão desaparecidas. O Costa Concórdia transportava 3.200 passageiros e mais de mil tripulantes. O navio se aproximou demais do costão de pedra da ilha de Gílio, bateu no fundo do mar e sofreu um enorme rombo no casco. A operação de resgate começou durante a noite, mobilizando dezenas de embarcações e helicópteros. Ao amanhecer, mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira Italiana vasculhavam a área em busca de possíveis sobreviventes. As equipes também entraram no navio, percorrendo as cabines. O Costa Concórdia fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo, navegando nas proximidades da costa italiana e da ilha de Gílio, onde aconteceu o naufrágio. Os passageiros resgatados foram levados por ferry boats para o porto de Santo Estefano, no continente. Um deles contou que estava jantando, quando ouviu um grande estrondo. Em seguida, as luzes começaram a piscar, até que houve um longo apagão. Na sequência, a embarcação começou a tombar. Os passageiros também relataram que houve cenas de pânico e dificuldade para o lançamento dos barcos salva-vidas. Estas imagens da televisão italiana Rai mostram o momento em que os passageiros, já em coletes, aguardavam o desembarque. Horas depois, no porto, eles recebiam um atendimento e se lembravam dos detalhes do acidente. Esta mulher disse que não sabe como conseguiu sobreviver. E este não foi o primeiro acidente com o Costa Concórdia. Um ano após a inauguração, ele havia sofrido um abalroamento. Bem, agora há pouco, a repórter Karina Rodrigues conversou com o brasileiro Mauro Eduardo Richard, que estava no navio. Ele é um empresário cearense que mora em Fortaleza. O navio saiu normalmente do porto de Salete às sete horas da noite. Quando chegou por volta das nove e meia, ele deu uma freada brusca. E aí, de repente, o navio começou a prender para um lado. E o comandante começou a anunciar que estava tudo tranquilo, que era um problema técnico de geração de energia. Mas, quando chegou no final da história, na verdade, o navio bateu em uma rocha. Você estava com a sua família? Vocês estavam fazendo o que no momento? É, estávamos eu, a minha esposa e meus dois filhos, o filho e a filha. E estávamos começando o horário de chantar. E as mesas começaram a virar, caiu os pratos, os talheres, tudo que tinha começou a virar. E aí, começou aquele apavoro das pessoas e tal. E o comandante disse que estava tudo sob controle. Acho que para acalmar as pessoas, mas que a realidade não tinha nada sob controle. Porque o barco furou o casco e foi entrando água até afundar. Fizemos um contato há uma hora atrás com o consulado. Aí, amanhã, diz que o consulado brasileiro vai voltar no cigarro. Aí, provavelmente, na segunda-feira de manhã, vamos para Roma para tentar fazer nova documentação para voltar para o Brasil. O navio Costa Concórdia estava em serviço desde 2006. E a pergunta feita por muitos passageiros é como uma embarcação com todos os recursos modernos da navegação pôde sofrer um acidente como este. Com 1.500 cabines que podem abrigar 3.800 passageiros, além dos tripulantes, o navio custou 450 milhões de euros. Era um verdadeiro hotel de luxo, com 5 restaurantes e 12 bares. Os especialistas apontam duas possíveis causas para o naufrágio. Uma pane no sistema elétrico, que pode deixar a embarcação à deriva. Esta falha estaria ligada a uma grande dependência de geradores para tarefas que vão além do fornecimento de energia para as instalações. A segunda hipótese seria a imperícia do comando, que teria levado o navio muito perto das rochas. Entre os tripulantes, os mais supersticiosos sempre recordavam que na inauguração do navio, a garrafa de champanhe não explodiu no casco. Isto, para os homens do mar, não é considerado um bom sinal. Bem, os consulados do Brasil em Roma e Milão receberam dezenas de ligações de passageiros que deixavam mensagens para seus familiares, informando que estavam bem. Havia 53 brasileiros entre os 3.200 passageiros. Segundo o Itamaraty, até a noite deste sábado, não havia notícias de brasileiros entre os desaparecidos. Mas o comandante do navio, Francesco Schettino, foi detido sob acusação de ter abandonado o navio antes dos passageiros. A polícia italiana iniciou uma ampla investigação sobre o acidente. Um satélite russo avariado cairá sobre a Terra entre a noite deste domingo e amanhã de segunda-feira. Os cientistas não conseguiram determinar o local aproximado da queda. Mas uma das hipóteses é o Atlântico Sul, no litoral da Argentina. O satélite deveria seguir para Phobos, uma lua de Marte. Mas após o lançamento, em novembro último, sofreu uma avaria e não pôde seguir a rota prevista. Ao reentrar na atmosfera terrestre, ele vai se dividir em inúmeros pedaços. Uma vez que a nave deveria permanecer no espaço, até 2014, o tanque de combustível está cheio. Mas o conteúdo também será incinerado, junto com o reservatório de alumínio. Este é o terceiro satélite que cai sobre a Terra desde setembro. O primeiro, da NASA, caiu no Oceano Pacífico e o segundo, da Alemanha, no Oceano Índico. Cerca de 300 pessoas realizaram na tarde deste sábado um churrasco na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Foi um protesto contra a Operação Centro Legal, que a Polícia Militar realiza há 10 dias na região. A convocação veio por esta rede social. Dos mais de 34 mil convidados, cerca de 4 mil confirmaram presença. Mas a adesão ao churrascão foi bem menor. Ainda assim, os organizadores afirmaram que 58 movimentos ligados ao centro estavam representados. Os manifestantes usaram faixas e cartazes para denunciar abuso de autoridade e pedir que a ação policial seja substituída pelo atendimento especializado para os dependentes. As alternativas necessariamente têm que vir por viés social, por viés da redução de danos, por viés do tratamento responsável enquanto pessoas, por viés da saúde pública, mas jamais pelo viés da polícia, porque é exatamente o que eles não precisam. A expressão gente diferenciada foi usada em maio do ano passado por uma moradora do bairro nobre de Higienópolis que temia a chegada de mendigos e drogados na região por conta do projeto de construção de uma estação de metrô na Avenida Angélica. Os movimentos sociais reagiram ao comentário, organizando um churrascão como forma de protesto. Desta vez, a ideia partiu de um usuário de crack durante a reunião entre ONGs e associações que trabalham no centro para definir a forma de protesto contra a ocupação da Cracolândia. Chamou a atenção a participação de manifestantes jovens que trouxeram comida e música. A nossa direção, às vezes, não tem uma opinião política muito forte e essas manifestações têm essa importância muito boa. A presença da polícia militar não evitou o consumo de crack no local do protesto. Nem brigas entre os usuários. Nesta madrugada, o governador Geraldo Alckmin visitou a região sem sair do carro. Em entrevista coletiva hoje, afirmou que 80 dependentes de crack foram internados para tratamento e que novos leitos estarão disponíveis para quem quiser se tratar a partir de 1º de fevereiro. Tem que perseverar, perseverar. De um lado, o trabalho social de abrigamento das famílias, o trabalho de saúde pública, porque dependência química é doença, como é a apendicite. Então, precisa tratar. E policial, no sentido de garantir a segurança das pessoas da região e, ao mesmo tempo, prender quem faz tráfico de droga. E veja a seguir, um especialista em direito previdenciário fala sobre as decisões favoráveis da Justiça aos aposentados que voltaram a trabalhar. E mais, Justiça manda soltar novamente o oficial da PM do Rio preso pela segunda vez. E mais, Justiça manda soltar novamente o oficial da PM do Rio